Tive acesso a duas informações bombásticas que poderão acontecer em Goiás. A primeira, o deputado federal major Vitor Hugo, poderá ser escalado pelo presidente Jair Bolsonaro com aval total dele para disputar o governo de Goiás. Porque hoje, Bolsonaro não tem palanque no Estado. Ele e o governador Ronaldo Caiado estão rompidos. O ministro Tarcísio de Freitas, o melhor ministro do presidente, poderá transferir o seu domicílio eleitoral para Goiás e disputar o Senado com toda a estrutura possível. Na política, ou é ou deixa de é.